Bom dia, bom dia a todos. Hoje, sábado, 1º de maio, dia do trabalhador, nós temos que homenagear o trabalhador iratiense, o paranaense, o brasileiro, mas nós precisamos entender que nós estamos num momento crítico, momento complicado da nossa vida de Irati e da região. Ontem, nós fizemos um comunicado de que a nossa UTI geral havia sido fechada, suspendidos os atendimentos dentro da UTI. Os pacientes que estavam lá foram transferidos e os pacientes não mais serão colocados até que a gente possa fazer desinfecção da UTI geral. A UTI Covid está completamente cheia. Nós temos, na entrada do hospital, ontem nós tínhamos 5 pacientes entubados, sendo que mais 2 aguardando para serem entubados. Não tínhamos equipamento respirador para poder atender esses pacientes. Infelizmente, um paciente foi a óbito e nós conseguimos transferir uma paciente para Guarapuava através do empenho do pessoal da Central de Leitos que nos disponibilizou uma vaga para uma paciente menos grave, uma paciente que tivesse condição de ser transportada de Irati para Guarapuava, o que foi feito em torno de 9 horas da noite ontem. O SAMU levou e nós tivemos um pouquinho de, vamos colocar assim, de estabilidade. Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos com 3 pacientes entubados e outros pacientes não aguardam para entubar. O que aconteceu às 4 da manhã foi entubado mais um paciente. Com isso, voltamos a estar na mesma situação crítica, complicada. O que nós temos assistido, em termos de comunidade, todas as situações liberadas, as igrejas, os comércios, os, vamos colocar assim, os locais, a única coisa que se coloca é usar máscara, lavar a mão, o isolamento social. Eu queria dizer para a população de Irati, encarecidamente, vamos fazer o isolamento social pessoal, de cada um, de cada família. Não fazer aglomeração nesse final de semana, nem no próximo final de semana, que vai ser o Dia das Mães. Eu gostaria que vocês entendessem que não somos contra que o mercado funcione, que as lojas funcionem, que tudo funcione direitinho. Mas, nesse momento, nós estamos vendo que a estrutura da saúde nossa, a Santa Casa, que é o único hospital da região que atende Covid, que está com o seu sistema esgotado. Não temos mais o que fazer. Há duas semanas atrás, eu falei sobre a questão do melhor uso dos equipamentos, que seria para se avaliar, o protocolo de se avaliar, quem iria usar ou não determinados aparelhos para poder sobreviver. A minha equipe está extremamente exaurida. Alguns funcionários, alguns colaboradores da Santa Casa pegaram, foram contaminados, mesmo vacinados. Foram contaminados, estão em isolamento domiciliar. O que isso quer dizer? Que a vacina, ela dá uma segurança, mas uma segurança relativa. Quem tomou a Coronavac é de 50%, 50 e poucos por cento de proteção. Ajuda bastante, é a medicação, é o ideal. Mas se não se distanciar, se não deixar de se reunir, não deixar que o vírus caminhe, que o vírus circule, é o melhor. Vamos se vacinar, a vacina está aí, devagarinho, mas vamos continuar usando a máscara, isolamento social, lavar as mãos com álcool. Isso é proteção, isso é saber se proteger. Diante desta colocação, destas colocações, e diante de como nós estamos encarando este momento, nós vamos ter esse agravamento que tivemos nas últimas semanas, onde realmente nós estamos e continuamos fechados. Santa Casa não tem condição de receber nenhum paciente. Nós estamos em contato com a Central de Leitos, onde a Central de Leitos, diante da possibilidade, ela direciona os pacientes. Nós temos os pacientes que estão internados na UPA, no PA da Prefeitura. Nós temos aqui dentro da Santa Casa, além de 11 internados na UDI-Covid, mais 12 internados na enfermaria Covid, os 5 que estão lá na porta de entrada, e mais duas pessoas que estão no aguardo para ver a evolução, como é que vai ser. Eu quero só pedir novamente, não se aclomem, se isole, se protejam, isso vai passar, vacina está vindo devagarinho, está aí, daqui a pouco a gente consegue com que esse vírus pare de circular por causa que está todo mundo vacinado ou algumas pessoas já tiveram a doença, então o vírus não tem para onde se replicar, para onde se transmitir. E é isso que eu espero, que todo mundo tenha paciência, se isole, se proteja, e que Deus nos ajude, que nós estamos novamente dentro de uma pandemia bem grande, bem séria, um vírus bem agressivo, provavelmente deve ser uma das cepas agressivas que estão por aí, nós estamos tendo pacientes de bem jovens infectados, de 22, 29, 30 anos, 40 anos, e que isso mostra a gravidade e a agressividade desse vírus. Espero que todo mundo se conscientize, espero que todo mundo pense, o que eu vou fazer para ser participante, para me isolar, para me defender e para defender as pessoas que eu gosto. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu irmão, meu filho, minha filha, minha neta, meu neto, enfim, vamos gente, vamos pensar sério, vamos pensar em mudança, vamos pensar em isolar. Isso não é só para Irati, é para os outros municípios, Imituva, Rio Azul, Malé, Fernandes Pinheiro, Rio Azul, Inácio Martins, Guamiranga, então, todos os municípios da nossa região, porque nós temos pacientes de todos esses municípios aqui com a gente. Então, eu espero que vocês entendam, nos ajudem, porque a situação continua a mesma, falta de equipamento, falta de medicamento e agora com o agravante, com a equipe sendo diminuída por causa da contaminação. Espero que a gente possa passar nessa e que Deus nos ajude. Muito obrigado.